Oi pessoal, eu quero te mostrar aqui uma coisa, olha aqui, melhores robôs, robôs para o mercado financeiro, faça dinheiro através do celular. Quer descobrir os melhores robôs para fazer dinheiro sem muito esforço? Apenas com um celular na mão, segue a gente que vamos postar muita coisa boa. Vou deixar de seguir aqui, cara, não sou cúmplice de ninguém. Então, pessoal, não acredite em tudo que tem na internet, entendeu, pessoal? Você tem que parar de acreditar nessa coisa de dinheiro fácil, dinheiro rápido. Para, olha só aqui, Trader Brasil. Ó, tem muita coisa postada, né? Consiste, Trader... Tá, mas vamos ir... Ó. Pessoal, não acredite em tudo que aparece na internet, pelo amor de Deus. Eu vou te mostrar aqui uma coisa, ó. Perdi R$ 127 mil em golpe de investimento do Instagram. Especialistas alertam sobre aumento de fraudes financeiras na rede social. Golpe. Você acha mesmo que uma pessoa sem vergonha não vai criar um perfil no Instagram para aplicar golpe nos outros? É claro que muitos vão criar perfil no Instagram. Não é só porque está no perfil do Instagram ganhar dinheiro que signifique que realmente seja honesto. Eu, por exemplo, posso criar um novo perfil no Instagram. Isso aí é muito fácil. Até tu consegue criar um perfil no Instagram. O problema é o conteúdo, entendeu? Esse que é o problema. Robões para o mercado financeiro. Faça dinheiro através do celular. Pessoal, para com essa mania de conto. Maria, vai com as outras. Se você quer dinheiro fácil e rápido. Olha, pessoal. Ó. Eu estou te mostrando essa matéria jornalística da Rede Globo. Para você perder essa ideia de que existe dinheiro fácil. Imagine você ir no perfil. Imagine você ir no perfil do Instagram e escrever. Eu descobri o investimento de como ganhar 30% de juros ao mês com o investimento secreto com o do Bitcoin. Para. Pera. Pelo amor de Deus, cara. Para. Para de acreditar nessa mania de dinheiro fácil. Ah, mas eu quero ganhar dinheiro. Tudo bem. É bom a pessoa ter ganância. Desde que não seja aquela ganância diabólica. De fazer coisa errada, não. Tem que ser a ganância do bem. Tudo bem. Você quer ganhar dinheiro? Tudo bem. Eu criei o e-book Empreendedorismo e Tática de Marketing versão 2.0. Estuda lá. Cria o seu próprio plano secreto. Para ganhar dinheiro como empreendedor vendendo um produto ou serviço e vai em frente. Ah, mas eu não quero ganhar dinheiro como empreendedor vendendo um produto ou serviço. Eu quero ganhar dinheiro fácil e rápido. Tudo bem. Eu não vou ficar insistindo para você. Não, não faça. Não faça. Não faça isso. Tudo bem. Mas depois, não reclame para mim de que você foi vítima de um golpe. Entendeu? Você quer dinheiro fácil e rápido. Eu não vou ficar insistindo com você. Mas depois, não reclame para mim de que você foi vítima de um golpe. Entendeu? Entendeu? Olha, veja essa matéria. Perdi R$ 127 mil em golpe de investimento do Instagram. Especialistas alertam sobre o aumento de fraudes financeiras na rede social. Existem pessoas que criam perfis no Instagram para aplicar golpe nos outros. Existem pessoas que criam páginas no Facebook para aplicar golpe nos outros. Se bobear, existe gente que cria perfil no TikTok para aplicar golpe nos outros. É, vai saber, né? Embora o assunto do TikTok talvez seja mais brincadeira, mas vai saber, né? Pelo que eu saiba, é mais brincadeira, né? Ou será que está mudando o assunto do TikTok? Não sei. Então, pessoal. Não é só porque está no Instagram, ou numa página no Facebook, ou na internet, ou chegou via email, que significa que seja confiável. É por isso que muitas pessoas caem em golpes no Instagram.